Estamos em 1943. Os aliados estão determinados a quebrar o domínio de Hitler sobre a Europa ocupada e planejam lançar um ataque total à Sicília. Mas eles enfrentam um desafio impossível, como proteger a força invasora de uma potencial aniquilação. Cabe a dois notáveis oficiais de inteligência, Evan Montagu, Colin Firth e Charles Schoen Daly, Matthew McFadden, sonhar a estratégia de desinformação mais inspirada e improvável da guerra, centrada no mais improvável dos agentes secretos, um homem morto. Uma ideia maluca no papel. E para ser justo, na realidade, a Operação Mincemeas envolvia usar um cadáver para enganar os nazistas, fazendo-os pensar que os aliados estavam invadindo a Grécia em vez da Sicília, em 1943. Uma história meticulosamente plausível foi inventada e com a adição de um arenque vermelho sutil plantado no corpo, que foi então levado à costa na Espanha neutra para ser passado para os alemães. Era 007, por meio de Weekend at Bernice. Essa premissa suculenta fortalece o filme de guerra de John Madden, Shakespeare apaixonado, se não inteiramente roer as unhas. Que vem prodigamente no elenco e evoca uma Londres de guerra de bares de mergulho, ruas vazias e salas de planejamento esfumaçadas. Ele funciona melhor quando se concentra na missão em si. Ronald Neame chegou lá primeiro com 1956 S. The Man Who Never Was. Mas se deixa descarrilar por meio de uma Blitzkrieg de subtramas que drenam o ímpeto em momentos fatais. Competindo pelo maior faturamento com o próprio cadáver está o oficial de inteligência de Colin Firth, flutuando nesse esquema arriscado com seu chefe irritado. O vice-almirante John Godfrey, Jason Wieselz, e um quase persuasível Winston Churchill, Simon Russell Beale. O apaixonado tenente de voo da RF de Matthew McFadden, Charles Schumondeli, é cooptado para a equipe, e eles vão embora, procurando um corpo. Construindo uma história por trás e tentando manter uma tampa em seu esquema astuto. Em meio à seriedade e narrações portentosas que descrevem as apostas, a Operação Minsemeat. Mas a miríade de subtramas inconsequentes morde. Muito tempo é dado a um triângulo amoroso envolvendo o Schumondeli, Montagu, e o oficial de inteligência de Kelly McDonald e Jean Leslie, que até Jerry teria dificuldade em comprar. Há outro envolvendo o irmão de Montagu, Mark Gatiss, que pode ou não ser um espião soviético, e uma reviravolta muito inesperada, não no bom sentido, que surge do nada e quase imediatamente retorna para lá. É uma pena, porque distrai das coisas boas, e há um pouco disso aqui também. A chegada do corpo na Espanha rende algumas cenas genuinamente tensas, o suficiente para fazer você desejar que o roteiro demorasse mais nessa parte da história.